Mr. M&M, o grande mágico do subúrbio! Crass tentou aqui com a gente, meu chapa! Valeu, Bola! É sempre um prazer encontrar esse seu público maravilhoso! Mas aí, vai fazer uma mágica pra nós hoje, Mr. M&M? Claro! Olha só! Porra! Mas esse truque aí, até o meu sobrinho que não tem dois braços faz! Quero ver uma mais difícil aí, porra! Difícil como? Tipo, subir a minha audiência! Ahahahahaha! Tchau! E aí Tchau!